Música O Sub-15 e o Sub-17 do Ituano jogaram no Souza Lima no sábado de manhã contra a equipe do Sumaré. O Sub-15 venceu por 3 a 0 e se manteve na liderança do grupo. Faltando uma rodada para terminar o primeiro turno, o Ituano praticamente garantiu a primeira posição do grupo com 12 pontos. A equipe do técnico Luiz Antônio conquistou a quarta vitória em 5 jogos e jogando bem. Diego fez 1 a 0 após um rebote em cobrança de escanteio. No segundo tempo, os dois gols foram parecidos. O 2 a 0 foi marcado pelo Marquinhos após uma triangulação com Alex e Matheus. Marquinhos bateu na saída do goleiro. E o terceiro foi marcado pelo Matheus Pissirillo, também na saída do goleiro após tabela com Alex e João Lucas. Música Já no Sub-17, o Sumaré saiu na frente, mas Bassani fez um bonito gol de fora da área, empatando a partida ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do técnico Ricardo Paravente corrigiu a marcação e voltou melhor. Em jogada pela diagonal, Patrick bateu para o gol. No rebote, o artilheiro Fagner virou a partida. Não deu nem tempo de comemorar, pois o Sumaré empatou em seguida. No próximo sábado, as duas categorias vão para Porto Feliz enfrentar o Desportivo Brasil. Música